oi eu fiz a mini ginger e mostrar pra vocês como eu fiz no vestidinho eu usei esse verde do corante super color da tec bonde usei 6 gramas de massa e deixo a marquinha onde vou colar as perninhas para a cabeça usei 12 gramas faço uma cabecinha bem simples marco a área dos olhos amenizo as marcações faço a boquinha e marco onde eu vou colocar as pérolas pretas coloco as pérolas com cuidado para não ferir né e agora eu vou fazer as perninhas dela bem simplesinho só achatar a parte de baixo né para fazer um pezinho já fica a perninha e o pezinho é bem simplesinho e eu usei um e-mail tá para fazer o pé os bracinhos é um grama tá só fiz um rolinho e puxei uma mãozinha delicadinha assim aí deixou aguardando aí eu usei o arame de galvanizado né colei com a instantânea 3 até que bonde vou colar o narizinho pode ser com a instantânea também mas eu colei com a branca aí eu peguei um pedacinho de massa e fiz como um enfeitinho no pescoço eu sempre coloco alguma coisinha no pescoço marquei tipo uma florzinha vou colar aí no pescoço no vestidinho vou colar os bracinhos e com a instantânea as perninhas instantânea dá mais segurança né com a área minha fica bem coladinho o lacinho eu peguei dois pedacinhos de massa e assim você faz o tamanho que você quiser né faço essa coxinha essa coxinha alongada nos dois lados colo com a instantânea amasso né colo com a instantânea amasso dobro e colo com a instantânea para dar bem bastante segurança e depois eu colei uma pedrinha vermelha aí nessa na junção dos lacinhos do lacinho depois de tudo colado com a tinta branca né o pva da tech bond eu fiz as marquinhas da ginger e com a instantânea vou colar o pescocinho a cabeça a cabeça ao corpo e agora com a cola branca espalho bem e põe esses enfeitinhos acho que é de unha né e depois eu coloquei um outro verdinho para dar um destaque e é isso é assim beijo é isso 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 é isso